O Rancho da Matilda O Campo na floresta, o Cabrito procurou Quem lutou pra Dona Vaca, mas ninguém o encontrou O vento pela noite, sua tristeza carregou E o Cabrito João, no pasto soluçou Foi por aqui, foi por ali Mas o touro nunca mais apareceu Onde está o Paulo, porque ele sumiu Foi embora e o Cabrito mais sentiu As estrelas no céu tentaram consolar Mas o Cabrito João só queria encontrar Onde está você, meu amigo tão leal Volte logo, Paulo, faz falta no curral Foi por aqui, foi por ali Mas o touro nunca mais apareceu Onde está o Paulo, porque ele sumiu Foi embora e o Cabrito mais sentiu No campo na floresta, o Cabrito procurou O touro do Paulo bravo, onde ele está Subiu pela fazenda, ninguém sabe onde andar O Cabrito João saiu a procurar Mas o touro Paulo bravo, ninguém vai encontrar Foi por aqui, foi por ali Mas o touro nunca mais apareceu Onde está o Paulo, porque ele sumiu Foi embora e o Cabrito mais sentiu No campo na floresta, o Cabrito procurou Perguntou pra dona vaca, mas ninguém o encontrou O vento pela noite, só tristeza carregou E o Cabrito João no pasto soluçou Foi por aqui, foi por ali Mas o touro nunca mais apareceu Onde está o Paulo, porque ele sumiu Foi embora e o Cabrito mais sentiu No campo na floresta, o Cabrito procurou 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 No campo na floresta, o Cabrito procurou